O bovino é um dos elementos base da dieta dos portugueses. Apesar de Portugal só a produzir metade do consome, as raças nacionais ganham cada vez mais protagonismo. A lentejana e a barrosã são das mais apreciadas e motivam o duelo habitual na rúbrica A Minha é a Melhor que a Tua. Mesmo quando a vitória já está garantida, eu faço os quilómetros que forem precisos e desta vez foram quase mil para te mostrar que a Minha, neste caso a carne barrosã, é muito melhor que a Tua. Estamos em boticas no distrito de Vila Real e começo por te mostrar um verdadeiro exemplar da raça barrosã. Bastaram 200 quilómetros para vir a um encontro do que melhor existe no país. A terra da carne lentejana, uma paisagem de perder de vista com uma alimentação para o gado diversificada ao longo de todo o ano e o que faz desta carne alentejana única no país. Damanel, estás preparado para conhecer o melhor exemplar da raça barrosã? Nós vamos até ao pasto, onde as vacas já estão a pastar. Aqui ficam os bebés. Também já vamos conhecê-los. Estamos em fronteira, em pleno Alentejo, no distrito de Porto Alegre, Dr. Fernando Alvino, um dos três distritos onde são criados estes animais. Porto Alegre, Évora e Beja. Estamos numa região mais que propícia para esta raça. Eu acho que é a zona ideal. Nós aqui temos uma área de mais ou menos 4 hectares por um animal. Como é que nós sabemos que é um belo exemplar da raça barrosã? Estes animais são caracterizados pela sua plágio, pela sua cor, mas o que os caracteriza mais é os chifres. Portanto, são os chifres bastante alongados. Podemos diferenciar a carne barrosã da carne alentejana também pelo pasto? Esta é uma carne muito boa. Se calhar, e pela genética também. É melhor do país? E em termos do animal em si, quais são as características? As características são um animal de grande porte. As vacas alentejanas podem chegar na casa dos 800 kg à vontade. Chegamos aqui a maio e o que é que temos? Seco. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, indo ao verde, cá não está. Portanto, estas vacas têm que se alimentar, muitas vezes espalha, muitas vezes alguns fênuos, e portanto precisam de ter, nomeadamente no verão, uma capacidade maior para absorver os alimentos, transformá-los em músculo. O que é que é preciso para ser uma carne dope? Tem que estar localizada dentro da área geográfica de produção, não podem comer rações. Os vitelos têm que ser abatidos desde os seis meses até os lábios. E as carcaças não podem ultrapassar os 130 kg, nem em frios a 70. Portanto, aí é que é certificar. São animais dóceis, como se vê, não são agressivos. Infelizmente, nós já estávamos aqui e levantávamos. Não temos problema nenhum. Estás-te a pôr a jeito, ó Tiaguinho, olha lá. Ela queria que ele se desviasse, que era para ele comer. Susana, tomara estou a ter uma assistência como esta, bem comportada ao contrário de ti. Quais são as características da carne alentejana? Tem muito a ver com a alimentação das mães e com a alimentação dos bezerros. Os nossos animais pastoreiam ao ar livre. Pastos à base de festucas e à base de trevos e à base das vães. A bolota da asinheira e a bolota do sobrero é uma alimentação indispensável para o sabor. Nós temos uma carne terra, suculenta e muito saborosa. Portanto, Susana, pinto com estas características, tu de certeza não encontras melhor. Vamos ver os bebês? Vamos a isso. Vamos embora. Venha daí. Ah, vou eu para o trator. Segui de posto. Adeus, minhas queridas. Vamos alimentar os vitelos, não é? Então, primeiro estes aqui. Estes aqui têm que ir dado. Estes têm, sensibilmente, três, quatro meses. Posso deitar? Pode tudo. Tudo? Pode ser assim? É. Ah, vamos embora. Ah, já vai. Isto aqui vem-nos a trabalhar às pessoas da televisão? Não, pois não querem fazer nenhum. Agora, só o que nos falta é saborear a carne. A reprodução destes animais decorre não durante todo o ano, ao longo do ano. Temos aqui um objetivo que é das vacas não virem paridas em maio, junho e julho. É este o período em que as vacas não têm entorno. No máximo, no máximo, dois anos de vida antes de podermos consumir. Aquela coisa boa que eu sei. Que vamos provar agora, Susana. Vais ver o que é bom. Vamos entrar. Já sabem que quem manda aqui sou eu. Vamos embora. Vamos surpreender o Abel. Olá, Abel. Pensava que eu vinha sozinha. Já viu o que é que eu trago? A confraria da carne da Rosan. E agora? O Vitel não vai chegar para todos. Então, obrigada por terem vindo. O Abel, é importante haver uma confraria da carne da Rosan? Deram um impulso a esta raça e ainda bem. E do Campo para a Vila de Fronteira viemos à procura de um bom prato de carne alentejana. E garantem-nos que aqui no Segredo de Alcrim é do melhor que há. E o José Machado é que sabe de tudo. Muito boa tarde. Como está, José Manuel? Tudo bem? Um belo naco de carne. É verdade. Temos aqui uma boa peça da vazia. Uma das peças mais nobres da raça alentejana. Tem algum corte especial? Tem. Alguma técnica especial para cortar esta carne? Com certeza. O V da carne é longitudinal e nós devemos fazer corte transversal. Deverá ter sempre três dedos de altura. E, portanto, marcamos mais ou menos a olho. A prática já nos diz isto. Aprende, Susana. E cá temos o corte da carne. Macia, terra. A carne alentejana é a melhor carne que se pode comer em Portugal. O meu colega está no Alentejo a mostrar a carne alentejana. Não há comparação? Não. Esta é muito melhor? É para o Zé sempre melhor, enquanto aqui é a nossa. Há técnica para cortar esta carne? Isto é uma rabada. É também uma das peças muito nobres da Evitella. Como vê, é uma rabada muito pequenina. Vamos fazer o corte também sempre no sentido contrário aos veios da carne, para que ela seja mais carinha. Isto é tão bom, tão bom, tão bom. Praticamente não precisa de tempero, pois não? É só sal. Só sal. E quando é que estamos para almoçar, Abel? Desta mesa seremos sete ou oito. Sete ou oito. Quantos snackes é que já tem aí? Três, seis, sete, oito, nove, por aí. Vamos cortar mais um bocadinho. Não é que eu coma muito, é por causa dos viados. O nosso repórter de imagem é que come muito. É que come mais. Não é? Aqui por fronteira a carne já está cortada. José Machado, vamos... Vamos com certeza, José Manuel. Vamos passar à fase da confeição. É basicamente deixar grelhar e... Sem qualquer tempero. Sem qualquer tempero. Simples. É uma carne que deve ser servida mais mal passada, para que não perca a suculência da própria carne. Se for uma carne mais passada, uma carne que vai se tornar demasiado seca. Três minutos viramos, outros três minutos, umas pedrinhas de sal e está pronta a servir. A carne de Rosan já recebeu vários prémios. Estes dois são os mais importantes? Este é dos mais importantes, porque é um prémio internacional. E a carne de Rosan foi distinguida com três, três michelhé, que é o gradão máximo, a nível internacional, com que se pode distinguir um produto. Eu acho que é com prémios e com qualidade que podemos responder ao José Manuel, que está no Olimpejo, para ele perceber que, de facto, esta é a melhor carne do país. Eu nunca digo que é a melhor do país, mas que é uma das boas carnes do país. Atreva-se, não precisa carne. Aliás, esta carne é servida em Inglaterra, na corte de Inglaterra, já há muitos anos. Ainda muitos restaurantes em Inglaterra ostentam nos seus reclames o português de bife. E hoje a rainha sou eu, portanto quem vai comer sou eu. Um brinde à melhor carne do mundo. À melhor carne do mundo. Não à carne do mundo. Gabriel, embrulha. Ah, nossa. Muito obrigada. Obrigada. Cá estamos nós, então. Com duas postas no vilho de carne alentejana do Ope. Maravilha. E garante-me que este, este nacre de carne é do melhor que há. É o melhor que há, com toda a certeza. Soutor, e para acompanhar? E para acompanhar um bom vinho tinto, alentejano, como é óbvio. Susana, deste não o vais provar de certeza, porque o nosso é melhor que o dela. Muito bom. Espetáculo. Olha, Susana, a minha é mesmo melhor que a tua.